Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo acordo da Marvel Studios e da Sony que traz para os próximos dois anos o Homem-Aranha de volta ao universo cinematográfico da Marvel. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Finalmente saiu um novo acordo da Marvel Studios com a Sony para que o Homem-Aranha continue no universo cinematográfico da Marvel e o terceiro filme do Homem-Aranha já tem data prevista. É para o dia 16 de junho de 2021. Além desse terceiro filme, também está previsto a participação do Homem-Aranha em um outro filme da Marvel que ainda não foi divulgado. Uhul! Recentemente o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, deu a seguinte declaração. Eu estou muito feliz que a jornada do Aranha no MCU continuará. Eu e todos nós da Marvel Studios estamos muito empolgados em continuar o trabalho. O Homem-Aranha é um poderoso ícone, herói cujas histórias cruzam todas as idades e públicos ao redor do mundo. Ele também será o único herói a cruzar universos cinematográficos. Ou seja, o Homem-Aranha criado na Marvel Studios também vai fazer parte do Aranha Verso da Sony. Aquele universo que temos o filme do Venom e teremos o filme do Morbius, que será o Jared Leto. Então imagine que o Homem-Aranha do Tom Holland pode cruzar os dois universos. Ele pode fazer participação em ambos os universos. E até mesmo esse multiverso pode ser integrado no futuro. Isso nós ainda não sabemos. De acordo com o rumor levantado pelo site Comic Book, o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, ele pode ser um filme para fechar o arco do personagem e mandá-lo de volta definitivamente para o universo da Sony. Trate isso apenas como um rumor, mas o que vale é a declaração do presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, que então confirmou que o Homem-Aranha poderá aparecer em ambos os universos. O que sabemos é que para os próximos dois anos, o amigo da vizinhança estará ainda no MCU. O filme Homem-Aranha Longe de Casa ainda trouxe algumas referências, trouxe algumas dicas de que o universo do Quarteto Fantástico estaria por aparecer no universo cinematográfico da Marvel. E é bem provável que o Homem-Aranha venha fazer a sua despedida introduzindo esses novos personagens no universo da Marvel. Seria muito interessante se isso acontecesse. E ainda sobre a participação do Homem-Aranha nesse multiverso envolvendo a Sony e a Marvel Studios, o presidente Kevin Feige ainda deixou a deixa. Não sabemos ainda o que o futuro pode nos reservar. Será que ele está falando que teremos novos acordos? Será que o Homem-Aranha também vai aparecer no filme dos novos Vingadores? Tudo isso nós ainda não sabemos. Tudo é especulação, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários o que você acha que o futuro reserva para o amigo da vizinhança. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 E até a próxima vez.